E a exposição de caricaturas no saguão do Palácio Pedro Ernesto entrou no segundo dia. O autor dos trabalhos é um menino de 15 anos com autismo. Além da mostra, uma apresentação musical na escadaria da Câmara do Rio fez parte das celebrações pelo mês de conscientização do autismo. Saulo é deficiente visual. Ele se orgulha em contar que se formou tenor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá para 19 anos que eu comecei a estudar piano, o piano que agora eu toco até hoje, o piano. Então, a música me deixou muito melhor. O menino Ian descobriu a paixão por desenhar aos 3 anos de idade. Hoje ele leva para as telas toda a sua criatividade com as caricaturas que faz. Mas o que Saulo e Ian tem em comum? Os dois foram diagnosticados com autismo ainda na infância. Mas o transtorno não impediu que os dois meninos desenvolvessem seus talentos. A mãe de Ian conta como foi quando descobriu que o filho era autista. Comecei a notar algo diferente, mas com 3 anos ele começou a fazer rabiscos. Esses rabiscos já tinham sentidos. Não eram coisas assim sem sentido. E a minha sogra pedagoga, a gente tinha uma sala de aula. Essa sala de aula a gente fez a sala de artes do Ian. Então, tudo que ele gostava de fazer, papéis, lápis, ele começou a desenvolver. A gente começou a estimular o desenho nele. A Câmara Municipal vem promovendo várias ações, entre elas a iluminação do Palácio Pedro Ernesto na cor azul e uma exposição de caricaturas que permanecerá no saguão do Palácio até o dia 8 de abril. Hoje nós temos a data municipal, que é o dia municipal da conscientização do autismo, para chamar a atenção do poder público, para que todas as ações sejam realizadas nesse período. Ações de quê? Ações de conscientização mesmo. Temos as caminhadas em vários lugares da cidade. Hoje nós contamos com muitas caminhadas em prol da conscientização na cidade. Saulo também se apresentou nas escadarias da Câmara e impressionou quem passava pela Cinelândia.